Fala, meu Deus, eu sou o Oliveira e sim, cara, hoje finalmente a gente vai conferir Escape from Chernobyl, cara, sim, esse jogo é um lançamento, acabou de chegar tanto pra Android e pra iOS, comprometido na quarta-feira, tô trazendo pra vocês o gameplay, conferindo esse jogo que tem level de console, cara, o jogo é top demais e tá disponível tanto pra Android e pra iOS, então a gente vai conferir, já deixa seu like no começo do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve pra você não perder uma novidade como jogo foda como esse, belezinha? Mas então, meu, sem mais delongas, vamos parar de enrolação e vamos pro nosso vídeo. Ok, cara, então já tá começando aqui já. Usar o botão direito para te virastes, ok, cara, então já tá dando aquelas dicas básicas aqui no jogo, beleza, toque para, ok, coletar os itens. Boa, cara, direção, seu objetivo é apresentado na bússola, beleza, cara. E aqui do lado esquerdo eu movimento. Cara, tá muito escuro isso aqui, velho, bom que tem pelo menos uma lanterna aqui, né, menos mal. Então o meu objetivo é chegar aqui na frente, cara, ó. É, os seus botões ok, beleza, eu posso pular, eu posso correr e eu posso agachar. E aqui mostra os meus itens, cara, o meu inventário e aqui a minha mochila também. Esse aqui é o meu personagem, personagem bem feio, hein, cara. Tá, sessão ok. Então aqui ficam os objetivos, as configurações. Pode construir também um conjunto de objetos também que serão úteis. Mas legal, cara, saí do corredor. Vamos lá então, galera, vamos começar a jogar aqui. Eu tenho umas coisas aqui, eu nem sei para que serve esses itens aqui, velho. Será para que serve isso aqui no chão? Da outra vez eu peguei. Opa. Aqui eu tenho aqui medicamentos. Beleza. Isso aqui com certeza é porque isso aqui é como se fosse uma cidade com radiação, né, velho. E a radiação está muito alta aqui, cara. Será que eu posso correr aqui? Vamos tentar correr. Cara, o gráfico do jogo está muito bonito, velho. Só não entendi porque da outra vez parecia que eu tinha como pegar isso aqui, velho. Agora já não tem como, que estranho. Ah, eu posso bater também, galera, ó. A ação aqui do lado, ó. Mais itens aqui. Primeiro socorro, beleza. Hum, existe espalhado pelo complexo. Ok. Eita. Eita. Tá, vamos lá, então. Procura um caminho entre os destritos dos pisos inferiores. Pelo jeito, galera. A função aqui do jogo mesmo é essa, né, cara. Escapar de Chernobyl, né, velho. O bom desse jogo é que provavelmente ele vai ter um modo história, cara. Eu não tenho certeza, mas provavelmente sim, velho. Posso descer aqui? Posso descer aqui, ó. Legal. A radiação está muito grande, velho. Opa, achei um item aqui. Hum, moleque. Agora eu tenho um cano de chuva para poder, ó. Descer o dedo. E já completei alguma coisa aqui também, velho. Será que eu posso cair aqui, cara? Eu não sei se está muito alto. Tá, eu acho que eu achei aqui a estrada para sair. Opa, achei outro item. Um cano aqui, brilhante. Não tem como pegar. Ah, consegui pegar. Beleza. Cara, eu tenho que ficar esperto porque... Eu já estou ouvindo... Sons aqui já, cara. Eita. Há um bicho ali, cara. Caraca, velho. Me viu. E vem. Deixou o dedo. Matamos. Menos mal. Quase que a gente morre, cara. É, você matou o seu primeiro zumbi. Beleza. Tem itens aqui, ó. Aqui eu acho que está dando dicas, né, velho. Vamos pegar e usar alguma coisa aqui para a gente poder nos curar, né, velho. Beleza. Tirar aqui um pouco disso aqui. Tranquilo, cara. Será que eu posso abrir isso aqui? Ok. Consigo passar pelas portas. Eita. Tem mais caras ali, velho. Será que tem como pegar isso aqui? Pior que não, hein. Eu vou ter que descer o dedo nisso aqui normal. Vem cá, filhão. Vem. Você foi. Dessa vez, pelo menos, eu não tomei muito dano. Cara, dá para ver que o jogo é muito macabro também, né. Tá, o inventário tem as suas caixas de armazenamentos. Beleza. Eita. Eita, tem muito item aqui, cara. Mais dicas. Boa. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário. Eu posso trocar aqui as botas e as coisas também, galera. Trocar aqui os itens. Isso é interessante, cara. Boa. Eu não sei se é a radiação que está muito alta aqui. É isso mesmo. A radiação estava muito alta. Caraca. Consegui sair, velho. Mas já apareceu uma zumbi aqui na frente já, ó. Tá, então vamos lá. Tem uma zumbi aqui embaixo. Meu objetivo está para cá, cara. Mas eu acho que vou ter que descer ali de qualquer jeito. Onde que ela está? Tem que ficar esperto. Eita, já vem. Já vem o disco voador. Desceu o dedo nela. Estou mais tomando a mulher do que eles batendo. Nossa. Custei, velho, para matar essa. Eu mais tomei do que bati. Vamos pegar esses itens aqui. Boa. Dá uma curadinha marota. Eita, tem mais, cara. Está arroiado aqui, velho. E não é pouco, não. Foda que nem arma de fogo eu achei até agora, né? Vem cá. Você foi, vagabundo. Deixa eu dar uma curada aqui. Porque senão a gente tomar dano demais daquele zumbi ali e a gente morre. Opa. Aqui, moleque. Achamos o machado. Agora já vai virar a gangue do machado fácil. Vamos pegar isso aqui. Vamos colocar na nossa mãozinha aqui já, ó. Pegar aqui. Colocar aqui no inventário. E já dá aquela trocada. Hum, menina. Agora vem. Vem, Nimin. Vem. Vem, Nimin. Vem. Vem. Nossa. Só uma, cara. Esse machado aqui é bom para dedéu, hein? Foi só uma na fucita. Eita. Quase que o cara me mata, velho. A gente ficou com quase nada de vida. Está bem mole. Deve ter usado esse tanto de bandagem, né, cara? Deve ter usado só meio de kit direto. Tem outra bota aqui. Tá, ok. Eu posso customizar algumas coisas se eu quiser também, né, velho? É esse mesmo. Tinha que dar a volta cá atrás para conseguir chegar. Na parte de baixo do mapa. Eita. Caraca, o bicho apareceu do nada, velho. Tem mais. Nossa, que monte. Você está doido, velho? Os bichos estão aparecendo do nada aqui agora. Se eu não dar mole, eu vou morrer, cara. Deixa eu já ver aqui no inventário se eu tenho aqui alguma coisa para me curar, velho. Pior que eu não tenho nada para curar. Eita. Não era usado os dois, não. Está muito grande aqui. Achando um suplemento. Boa. Vou pegar esse suplemento e vou colocar aqui já. Tirar você. Colocar você aqui. Porque a gente vai precisar de vocês, cara. Meu sangue até que está tranquilo. Mais um aqui, beleza. O inventário está cheio. Opa, temos outro machado aqui. Vamos tirar alguma coisa? Tirar esse cano? Para a gente poder pegar coisas diferentes, né, cara? O machado com certeza vai ser bem melhor do que o cano. Posso ir para cá? Eu posso ir para cá. Vamos para cá, né? Bem melhor. Mais itens. Agora tem um facão aqui, velho. Trocar ele por isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Tirar essa bota e pegar o facão. A gente está pegando só arma, né? Ele põe embora e não sabe por quê. Mais um item aqui. Comprimidos, beleza. Comprimidos de radiação. Esse aqui a gente tem que pegar, cara. Porque quando a radiação subir demais, a gente tem que usar eles. Eita, tem um cara correndo ali. Mas a nossa missão está para o lado de cá, velho. Então vamos de boa. Nossa radiação aqui é muito grande, velho. Caraca, olha o taca do Negan aqui, velho. Hum, velho, vem enroiado. Mas vamos descer o dedo. Você foi, filhão. Faz um comprimido aqui. Vamos pegar, né, velho. Ficar sem comprimido, não. Porque o comprimido é bom para a gente. Nossa, cara. Que monte de bicho que tem aqui, velho. Bom que essa aqui foi só uma. Eita. Está muito grande a radiação. Boa. No inventário já está cheio, cara. Eu tenho que chegar rápido no nosso destino. Eita. Eita, um zumbi ali embaixo. Tem um grandão aqui na frente, cara. Eu espero que ele não me veja. Não viu, não. Tem que estar vazando a braquiara, cara. Tem que estar vazando a braquiara. Boa. Eu acho que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Pelo jeito, está aqui na frente, cara. Hum, moleque. Completamos. Mas ok, né, galera. Acho que já deu para vocês verem o jogo, cara. Está muito top. Bem macabro também, cara. Tem muitos zumbis nesse trem aqui, velho. Mas está muito top, cara. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, não se esqueça de deixar aí o like. Nossa atiação está no máximo aqui, né, velho. E se inscrever também, caso você queira ver mais vídeos aí. É só vocês pedirem que talvez eu até trago para vocês, né, cara. Está aqui o suplemento. Ok. Boa, né, cara. Conseguimos pegar as coisas aqui. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Hoje, lembrando que tem mais vídeos. É isso aí, cara. Ficando por aqui. Até a próxima. Deixa eu matar esse zumbi. Eu fui.